Fala galerinha do youtube, muito boa tarde aqui quem fala é Renato jogando com mais um vídeo de Final Fantasy 12 E agora pela quarta vez que vou tentar ganhar esse jogo pra poder achar esse bendito HUNTER Mas o que eu tô vendo aqui é o seguinte A gente completou os ROBS sim, mas o que tá faltando É a gente entrar nessas portas, paredes pra quebrar E derrotar os inimigos de cada andar Ou seja, cada andar tem um PF pra ganhar, entendeu? A gente não pegou ele O que ele tá aqui O desse andar aqui seria o Fênix Ele fica no Nordeste, como ele falou, né? E o Nordeste é justamente onde eu estou Beleza, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Porque eu vi que tem uma porta ali Então é isso A gente veio daqui, ó, com essa porta Acredito que seja aquele espaço aberto Então, se for isso aí mesmo Olha lá, viu? Vou ver se é isso Não sei exatamente isso Então a gente... Ah, logo esse medo aí Ah, logo esse medo aí Então a gente... Ok? A gente tem que pegar em cada andar Eu acho que a gente só pegou no terceiro andar só A gente tem outra porta ali, ó Aqui não tem mais nada Abre aqui Não... Olha lá Esse é o espaço aberto, ó Então a gente tem que... Ah, agora sim A Fênix aí Vai ter que soltar todos esses inimigos Agora que eu entendi Pô, aí Olha a diferença Tinha um inimigos Pra derrotar ele Será que você não consegue acertar? Então vamos pro Black Tinha um inimigos É um inimigo Um inimigo Tinha um inimigo Não reanimado A gente tem que pegar Um inimigo Um inimigo Tinha um inimigo Ah, mas, eu não sei É um inimigo É um inimigo É um inimigo Ah, agora sim Que Que É E Uma É Não sei É Nós Pronto. Era isso que eu tinha que fazer? Ninguém falou nada. Tem até apresentação. Então beleza. Pra Fenyx já foi. Então eu tinha que enfrentar ela. Acho que não tem mais ninguém não. O rio foi um de lá. E agora quem deu as portas? Ah! Até chegar pra sair por aqui. E aí? Ah! Eu estou ficando louco Ah! Ya! Mra! Ya! Ah! Ah... Hum. A gente não sai não. Vamos por aqui mesmo. Hum. 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 Acho que agora vai. Acho que pisava só dele né. O Fênix não enfrentava. O Mark não aparece. Ombra, Noroeste, Dois, Sul, Noroeste, Abissal, é, são esses mesmo. É, acho que agora parece. Por favor. Acho que agora finalmente eu vou conseguir libertar também. Obrigado. 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 O que é isso? passamos o seguinte então opa ele está chamando a lei o 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 e agora é só você o 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